Gente, começando mais um novo vídeo de Grunfrosa apresentado por mim nesse vídeo Sejam muito bem-vindos para as vezes já que você deixe o like E se eu perdi o botão de inscrição para mais detalhamento Vamos lá aqui no Força de Dagonia Bom, se você tem me acompanhado Você vai direto pro chefe Música 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 Vamos lá Música 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 Vamos lá, que joguinho gostoso, combate. Vamos lá... A fada foi segura, mano. Ah, meu Deus, é terrível isso, mano. Ah, meu Deus, é terrível isso. Ah, meu Deus, é terrível. 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 Sobreviveu! Vitória! E vitória Deus dá! Dez! Acima de dez! Vai! Acima de dez! Acima de dez! Acima de dez! Deu quatro! Miséria, mano! Isso é miséria, cara! Isso é miséria, gente! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, mano! Pelo amor de Deus, mano! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Miséria é dessa, cara! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Música Música Vamos lá, mais um baú aqui Bautando Vamos lá Música 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 Vamos para cá Música Vamos botar o Porsche como líder se você tem me acompanhado você vai ver isso aqui vamos lá vamos para o Gordog no outro mundo no outro não 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 O que é o Miki? Rezendo o que está aqui? Miki, que é o Miki? Vamos lá Vamos voltar para o mundo normal Ele é azul, não é, Miki? Takamiki mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mó Terminar o vídeo aqui Gente, obrigado por assistir Fiquem com Deus que é o mais importante E até o próximo vídeo